Você tá plugado, você tá ligado, você tá conectado, então se conecte em você mesmo. Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso Plugado Podcast, ao nosso primeiro episódio. Estamos aqui hoje com a presença ilustre do Sebastian. Yes, man! Yes, man! Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse primeiro. Tá sendo um super aprendizado pra gente criar toda essa estrutura, fazer isso aqui acontecer e principalmente sair de trás das câmeras e vir pra frente, poder dar as caras aqui e apresentar. Muito prazer, seja super bem-vindo aqui, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, obrigado, obrigado a vocês por terem me tido como uma boa referência para um momento histórico dessa nova forma de comunicação que vocês estão abraçando. Faço votos que vocês em casa e vocês aqui possam se sentir cada vez mais plugados. Yes, man! Yes, man! E aí, Rafael? Se apresenta aí. Eu sou o Rafael, sou um dos apresentadores aqui do programa do Plugado Podcast e também acredito que é uma honra estar aqui com o nosso amigo Sebastian. Yes, man! É o seguinte, ele falou aí, humilde podcast, primeira vez e tudo mais, cara, você tá de onda, velho. O cenário é fantástico, as câmeras incríveis, eu me sinto honrado em poder estar presente nesse ambiente que é altamente movimentado, helicóptero passando, o ambiente acontecendo, é realmente alto nível mesmo, porque o podcast é a grande chance que eu tô tendo de poder abrir meu coração, me conectar com as pessoas e tal. Eu tô feliz, abenço, pelo convite que você me fez, me sinto honrado. Pô, valeu, cara. Você viu que o barulho aqui, às vezes a gente vai, por enquanto a gente vai assumir, tem esse barulhinho mesmo, vai entrar, vai vazar. Estamos nessa evolução aqui de ter um espaço próprio para receber as pessoas bem, para ter um tratamento de áudio, ter tudo que a gente já costuma fazer na publicidade, né, que é trabalhar com câmeras boas e bons equipamentos. Não, não é boa. Câmera boa, velho. Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem? Câmera de altíssimo nível, rapaz. É, não. A publicidade é demais. A gente fez um mix aqui, até agradecer o Edson, nosso super parceiro, a Sinecã. A gente tá aqui num espaço que propicia isso. A gente desce a escada aqui, pô, tem alocador. É, e tem um heliponto aqui do lado, que toda hora que tal, os caras são poderosos, o cara tá dizendo, ah, a gente tá aqui, tá, meu, os caras tão tirando uma onda aqui. Eu que tô meio orgulhoso, honrado de poder estar aqui nesse ambiente, que é mais um empreendimento de vocês, que eu tenho certeza que já tá fadado ao sucesso, porque vocês são caras muito empreendedores, tem uma visão incrível. Fiquei honrado quando eu recebi o convite pra poder estar aqui. Cara, poxa vida, tá botando a tinta na história de um novo momento, de etapas que estão sendo aí evoluídas. Eu tô feliz mesmo. Pô, legal, cara. Muito obrigado. Deixa a gente feliz também, né? Com certeza. Eu, assim, o nosso podcast, até explicar um pouco pra você e pra quem tá vendo, a gente não tem pauta, né? A gente tá aqui justamente pra bater um papo com os nossos convidados, bater um papo contigo. E, assim, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar histórias que deram certo, né? Ou não, mas, assim, o nosso propósito maior é mostrar histórias que... de pessoas que tragam coisas positivas pra quem tá assistindo, que tragam coisas novas pra gente e que a gente, em uma forma de bate-papo, a gente consiga aí mostrar pra galera que, pô, vamos nesse caminho que pode dar certo e que pode evoluir, seja no esporte, seja no cinema, seja na publicidade. Querendo ou não, a gente vai acabar trazendo pessoas nesse momento que tenham uma afinidade maior com os assuntos que a gente aborda, que a gente tem em costume. Música